A rota da ambulância gira, 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 gira A rota da ambulância gira, gira, estamos indo aí Ei, Tiwi, o que está fazendo? Estou dirigindo a minha ambulância por todo lugar Caso alguém precise de ajuda Parece legal, posso também? Quero ser enfermeira? Claro! As pessoas da ambulância querem ajudar Ajudar, ajudar As pessoas da ambulância querem ajudar Todos os dias O que isso faz? A sirene da ambulância faz Ui, 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 ui A sirene da ambulância faz Ui, 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 estamos indo aí Olha, Tiwi, olha ali Onde? Aqui! Alguém precisa de ajuda A luz da ambulância faz bling, bling, bling Bling, bling, bling Bling, bling, bling A luz da ambulância faz bling, bling, bling Estamos indo aí Não se preocupe O urso tédio vai ficar bem Essa é uma emergência Por favor, chame o médico agora A puzinha da ambulância faz bling, bling, bling A puzinha da ambulância faz Pip, 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 pip Pip, pip, pip A puzinha da ambulância faz Pip, pip, pip Estamos indo aí A roda da ambulância A roda da ambulância gira, 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 gira A roda da ambulância gira, gira, gira Estamos indo aí Ligando para a caminhão de bombeiro 1 Tem uma emergência bem logo aqui na esquina Se apresse Vamos lá, pessoal Vamos lá A roda da caminhão de bombeiro gira, gira, gira Gira, gira, gira A roda da caminhão de bombeiro gira, gira Pela cidade O rádio do caminhão diz Se apresse Se apresse Se apresse O rádio do caminhão diz Se apresse Pela cidade A luz do caminhão faz A luz do caminhão faz Flash, 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 flash A luz do caminhão faz Flash, flash, flash Pela cidade A escada do caminhão sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe A escada do caminhão sobe, sobe, sobe Pela cidade Pegue a mangueira, tui, roja A mangueira do caminhão faz Wush, wush, wush Wush, wush, wush Wush, wush, wush A mangueira do caminhão faz Wush, wush, wush Pela cidade O motorista do caminhão diz Bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho O motorista do caminhão diz Bom trabalho, bom trabalho Pela cidade O caminhão de bombeiros salvou o dia Salvou o dia, salvou o dia O caminhão de bombeiros salvou o dia Pela cidade Pela cidade Pela cidade Pela cidade O rádio no carro de polícia diz Ligue para os carros Ligue para os carros Ligue para os carros ição de bombeiros sembla o caminhão Câmbio, caminho, chamando o câmbio Câmbio Roger, estamos a caminho É uma emergência de verdade? Com certeza A sirena do carro de polícia faz Uuuu, 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 uuuu. A sirena do carro de polícia faz Uuuu, 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 pela cidade. Nós estamos com pressa, melhor ligá-los. Eu posso apertar o botão? Claro, Dewy. A luz do carro de polícia faz flash, flash, flash Flash, flash, flash Flash, flash, flash A luz do carro de polícia faz flash, flash, flash Pela cidade O motor do carro faz brum, 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 brum O motor do carro faz brum, 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 brum Pela cidade Conheço um atalho! Se segurei, pessoal, tem buraco! Caramba! O carro de polícia sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce O carro de polícia sobe e desce Pela cidade Graças a Deus! Vocês chegaram rápido! Olhem! Vem, ganhou! O carro de polícia Chega pra salvar Pra salvar Pra salvar O carro de polícia Chega pra salvar Pela cidade Pela cidade A roda do reboque Gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do reboque Gira, gira Pela cidade Ligando para o reboque Ligando para o reboque Você me escuta, câmbio? De mim falando Nós ouvimos, câmbio? Tem um caminhão na vala Perto da rodovia Eles precisam de reboque, câmbio? Escutamos Já vamos a caminho Obrigado, mãe Câmbio Oh, oh O limpador do reboque Faz swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish O limpador do reboque Faz swish, swish, swish Pela cidade Acho melhor ligarmos as luzes Posso apertar o botão? Claro, Dewey Está fazendo um ótimo trabalho A luz do reboque Faz flash, flash, flash Flash, flash, flash Flash, flash, flash A luz do reboque Faz flash, flash, flash Pela cidade Ei, aonde estão indo, pessoal? Estamos indo tirar o caminhão da vala Uou, passem junto? Claro, venha O caminhão de sorvete Isso é colchão de emergência Acha que podemos tirá-lo dali, pai? Nós vamos tentar O gancho do reboque Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce O gancho do reboque Desce, desce, desce Pela cidade Isso parece bom O motorista do reboque Melhor se afastar Melhor se afastar Melhor se afastar O motorista do reboque Melhor se afastar Pela cidade O motorista do reboque Faz brum, brum, brum Brum, brum, brum Brum, brum, brum O motorista do reboque Faz brum, brum, brum Pela cidade Pela cidade A roda do reboque Gira, gira Gira, gira Gira, gira A roda do reboque Gira, gira Pela cidade Gira, gira 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 Pela cidade